Mas a gente só queria ajudar, gente. Ah, dá um tempo, né, Fabinho? Ajudar como? A gente sabia que vocês estavam correndo perigo. Eu vou explicar. Aquele cara que tá lá fora não é um cara. Quer dizer, ele não é uma pessoa normal como a gente, entendeu? Ai, Fabinho, ai, é claro que ele não é como você, né? Ele é adulto. Xampa, suécia. Gente, ele é um animal. É um monstro. Pelo amor de Deus, me escuta. Isso que ele fez agora de ter ouvido a gente gritar, gente, isso é uma prova. Os lobos têm uma capacidade auditiva muito maior que a nossa. E esse senso de direção dele aqui na mata? As unhas dele que não param de crescer? É lindo, gente. Viu? Gente, vocês não se tocam de nada mesmo, né? Rômulo e Remo, filhos da loda, ele mesmo insinuou. É, gente, o Fabinho até que tem razão. Ai, não sei, esse cara tem um olhar estranho mesmo. Me dá arrepio. Agora você acredita em mim, né? Ele vai destroçar todo mundo com aquelas garras enormes dele. Ele vai comer, todo mundo com aquela boca, cheia de dente. Ih, Fabinho, não fala besteira, não. O lobosomem não existe. E não, Anissa, ele fica arrepiado, eu sei por quê. O meu cara tá agamadão, eu não sei. Isso sempre acontece comigo, sabe? Um pinto, um clima, rola um lance. É um antifil que vem aqui na nuca. Vai descendo. Ui! Ai, gente, pelo amor de Deus, chega de besteira, tá? Olha, Fabinho, aqui nessa mata tem lobos, tá? Lobos de verdade, Lobo Guará. Olha, vocês tão viajando, gente. O Romulo é um cara super legal e ele só tem ajudado a gente. É isso aí. E chega desse papo idiota, entendeu? Pânico é contagioso, tô falando pra vocês, na boa. Não, gente, a gente tem que se mandar daqui o quanto antes. Ele pode voltar e matar todo mundo. O que é que ele quer lá em cima daquele bolo? Boa pergunta, amor, eu tô. Lá é o ponto de encontro deles pra acabar com a maldição. Chega, Fabinho, na boa. Chega. Tá todo mundo cheio nesse papo seu. Tá legal? Gente, eu juro, eu vi o lobosomem se transformando. Moleque, eu vou partir pra ignorância com esse disco arraiar. É isso mesmo, gente. O Fabinho tem razão. É o seu mesmo, o lobosomem. Os otários estão todos dormidos na barraca. Quer dizer, no barraco, né? Olha só o que o papai achou aqui, ó. Tô esperando que as minhas minhas saibam nadar. Fora! É isso mesmo, gente. O menino tá certo. Eu não sou, mano. Eu sou mesmo, o lobosomem. Em noites de lua cheia, eu me transformo e preciso me alimentar de sangue. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu avisei. Toma uma audição. Como eu, existem outros. O morro das almas é um lugar marcado pra todos nós nos encontrarmos na plenitude da terceira lua cheia do ano, pra acabar com essa menção. Eu não sabia. Cala a boca, Fabinho. Todo ano é a mesma coisa. Eu venho pra cá. Mas tem alguns que não conseguem chegar. E a gente nunca consegue se livrar da menção. É por isso que esse lugar tá cheio de lobos, né? É isso. E alguns lobos, alguns desses lobos, são como eu. Peraí, peraí. Tem areia nessa jogada. Cadê o lobisomem? Esquecendo que eu não achei? É impossível esquecer, Romão. Eu me lembro disso em todos os momentos da minha vida.